Fala, pirralhada! Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha. Galerinha, hoje é aniversário do Matheus. É, dia 28 de abril de 2024. Hoje é domingo. Abri. Olha as pecinhas aqui, galera, ó. Então nós já vamos começar a montar os brinquedos que o Matheus ganhou de presente. Hã? E aí? Nossa, Deus do céu. Galerinha, olha só. A gente vai montar o caminhão. Aqui está o Atos. Aqui é quem? Não, o Lampeira Bananeira é esse daqui. Não, esse daqui é o Matheus Bananeira. Do cabelo amarelo, cabelo amarelo. Camisa verde? Camisa verde. Esse é o Atos. Olha o bonecão do Atos que o Matheus ganhou, galera. Vai ajudar a gente. Hã? Vai ajudar a gente, galera. Olha só, aqui a TNT, o porquinho, o Creeper. É Creeper? É isso mesmo, Matheus? Sim, galera, é o Creeper. Galera, então é o seguinte, a gente vai montar o caminhão, o caminhão de Lego. Olha só, tem muitas peças aqui, mais peças aqui, muito mais peças aqui. E a gente vai montar agora. A gente está aqui, galerinha, ó, de frente para o mar. Olha, galera, que bonito. É verdade, né, filho? Galera, então é o seguinte, bora lá montar o caminhãozinho, vamos ver como é que ele fica depois de pronto. Depois de pronto, galera, ele fica assim, ó. Ó. Uau. Vamos ver aqui do outro lado, como é que é? Olha, galerinha. Uau. Top demais, hein, galerinha? Então é o seguinte, vamos lá, então. Galerinha, estão aqui as peças separadas para a gente montar o caminhão de Lego. E nós vamos montar agora. E vamos voltar com o vídeo assim que o caminhão estiver pronto, montado. Aqui está o manual para a gente começar a montar este caminhão. Então bora lá acompanhar a gente na montagem do caminhão caçamba que o Matheus ganhou de presente de aniversário da Didi dele. Bora lá, galerinha. Fã. Galerinha, então é isso daí. Nós terminamos de montar o caminhão de Lego, galera. Olha só que lindo que ficou, galera. Ai, ai. O trabalhador ali caiu. Meu Deus. Acidente de trabalho. Uh. Olha, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galerinha. Meu Deus. Top demais, galera. Olha, galerinha Que isso Muito top Muito, e se quiser travar aqui Galerinha, é só dar um tec Para baixo Travou Truck Exploiter 5681 5681 É a placa deles Acho que é, né, galerinha Olha, galerinha, ficou top Demais Aqui está o trabalhador Ele não é o motorista, galerinha, ele é o Mestre de obras Fica aí, meu querido E aí, garotinho, tudo bem com você? Você com essa pá da mão aí, por favor, não me agrida Você está fazendo o que? Está enchendo o caminhão aí? Ô, garoto, parabéns para você Você é um trabalhador Amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador Parabéns para você, valeu, garotinho Galerinha, então é isso daí Se você gostou desse vídeo, deixa seu likezinho Clica aqui, inscreva-se no canal Para chegar notificações de novos vídeos para vocês Senão não vai aparecer mais vídeo para vocês Então vocês têm que se inscrever, beleza? Na nossa playlist tem todos os vídeos do canal Aqui na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Prats E aqui no YouTube Aqui no YouTube não dá para escrever comentários Mas lá no Facebook você pode deixar sugestões lá para a gente O que você gostou, o que você não gostou O que vocês querem ver no canal, beleza? Galerinha, então esse foi o vídeo do Caminhão de Lego Beleza, galera? Então um beijo para vocês Deus abençoe vocês, a família de vocês E fique com Deus e fui, galera!